E aí galera, vamos curtir aqui um Elantra aqui, né? Dando um passeio em BH de Elantra, hã? Bicho, é topado, viu? Bichão aqui é zangado, zangado mesmo. E aí Marquinho, o que você tá achando do novo veículo? Fala aí! Meu sobrinho não gosta de falar não, ele é meio acanhado. Mas tô curtindo aí galera, o bicho é topadão, hein? Automático. Na hora que chegar em casa eu vou tá postando o veículo pra galera ver aí, hein? Pra galera tá dando um parecer aí. E vamos passeando aí pela Avenida Amazonas em Belo Horizonte, sentido a Betim. É ou não é Marcos? É. É nóis, hein? É nóis, é nóis a BR, hein? E o bicho é zangado pra andar o moleque, hein? Curtiu um arzinho condicionado aqui, porque tá osso, hein, Marcos? O negócio aqui tá feio, hein? Aí galera, vai curtindo aí, hein? Aqui é a Avenida Amazonas, Belo Horizonte, sentido a Betim. E vamos descendo. A bordo de uma nave Elantra. Vamos de bola, molecão aqui. Automático. Esse carro de um verdadeiro Gardena, hein? É? Eu ainda chego lá. Minha irmã tá topada, hein? Sua mãe tá topada, hein, Marcos? Hã? Zangadão, moleque, hein? Baixa esse banco aqui um pouquinho, porque ele tá osso. Tá nóis. Você falou que tem uma BR aqui, ó. Hã? Vai ser uma BR aqui, ó. Lançar o mar aqui, porque tá demais, hein? Tá ótimo, né? Hã? Não tá demais? E agora? E agora? Tá melhor? O arzinho aí? Hã? Topado, moleque, hein, Marcos? Aí galera, agora a gente tá passando aqui próximo ao Cefete de Belo Horizonte, Avenida Amazonas. Bem, a Avenida Amazonas é a continuação da BR-381, né? Será que a BR-381, ela segue sentido como uma levagem que se torna um anel rodoviário de BH? E direto se torna a Avenida Amazonas, né? Mesmo. E vou te dizer, BH tá quente demais, viu? Nossa, Deus do céu. Parece que o sol cada dia tá mais baixo. E é isso aí. É isso aí. Buscar a Cabriera de Ló. Né? Vai sair já, pá. Aqui, à esquerda, o Cefete. Cadê o nosso CD, Marcos? Alô, alô? Alô, alô? Cadê? Gardena? Como é que você quer ser um Gardena? Não tem jeito, não, hein? Não vou lançar aí a parada, não, hein? Colocar aí pra gente curtir um alô, alô, hein? Nossa, Deus do céu, hein? Tá ouço. Carasinha. Carasinha aqui é topada, hein, mano? Aí, galera. Vou estar postando esse vídeo aí. É que eu vim buscar esse carro da minha irmã aqui. Um Elantra 1.8 GLS completo automático. O bicho é zangado, viu? Costumado a pilotar meu golzinho, vendi, pulei no meu Voyage. Zerado. Eu vou dirigir uma máquina dessa aqui, é até estranho, né? Automático é outra coisa. Que é... É só pôr na BR e curtir. O carrinho dela tá com 7.427 km. Novo, novo, novo. E é isso aí. Aí, galera, agora a gente tá passando aqui também, próximo à Gameleira, né? Onde tem o Parque de Exposição da Gameleira e o Expo Minas. Onde acontecem as exposições de veículos e... É algo mais que vem expor em BH, né? Quando vem salão de automóvel também, fica exposto aí no Expo Minas. Isso aí é vocês conhecendo aí um pouquinho de Belo Horizonte. Ao lado aqui tá a Fundação Ezequiel Dias, né? A minha direita... E a minha esquerda... É... Deixa eu ver, não tô lembrado. Mas eu acho que é a escola Paulo Diniz Chagas. Acho que é isso mesmo. Logo à frente é o hospital. É isso aí mesmo. E aí, Marcos? Dá um alô pra galera aí, ó. Alô. É isso aí. Esse é meu sobrinho, ele é meio acanhado. Mas tá querendo tornar um Gardena aí. Nós vamos ver o que vai dar aí. É isso aí mesmo. A minha esquerda aqui tá o hospital. A minha direita tá o Parque de Exposição da Gameleira. Junco ao ladinho com o Expo Minas. Né? Avenida Amazonas. Sentido Betim. Belo Horizonte, Betim, né? A minha esquerda aqui também é o batalhão de polícia. Né? Batalhão da PMMG de Minas Gerais. Tá aqui a minha esquerda. Aí tem tudo, né? Batalhão de trânsito. Puta aí. Olha eles aí, ó. Os colegas aí, ó. É isso aí. E a gente tá pegando aí... Avenida Amazonas. Sentido Betim. A gente tá postando esse vídeo aí pra galera tá dando um parecer. E mostrando a nave, né? Essa nave que é isso aqui. Eu vou te dizer. É uma nave que conforto que esse cara tem. Pelo amor de Deus. Tô apaixonado. Vou ter que comprar um desse, mano. Aí eu vou ter que... Vou ter que... Tipo assim... Copiar vocês, né? Sua mãe. Porque o bicho é topado. É claro. Eu vou ter que comprar um exemplo. É claro que o comentário que existe. Eu vou ter que comprar um espaço. Eu vou ter que entender. Eu vou ter qualquer coisa. Não sei se eu했어요. Só se eu fosse... Aí eu vou ter quenel. Vamos curtir um somzinho aí. Oi. Tô pra lá da gameleira, tô passando em frente à Pisa Ford. Chegando próximo à igreja Deus e Amor. E a gente gravando aqui, né, a nova nave. Ah, que isso, minha filha, aqui é Gardena. Gardena, que é Gardena apanha de um carro desse. É nóis da BR. Falou. Daqui a pouco a gente tá chegando. Minha irmã me ligando perguntando se eu tô apanhando do carro. Pelo amor de Deus. Fala aí, Marcos. Nós aqui é topado. É nóis da BR. É nóis da BR. Música